Boa noite, estamos aqui com o programa Benedita Flores E estamos aqui hoje, eu, Benedita Flores E estamos aqui hoje com a presença Especial da nossa mais nova DJ Pitu E com a nossa convidada especial de Maria Filô e seus dois filhos Tudo bem, Maria Filô? Tudo, ó Espera aí, espera aí Olha só, o que é meu? O que é isso? Tudo bem com você? 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 E aí? Como você vai dar uma aula aqui nessa distância? O que você trabalha? Eu trabalho com o bom médico Meu nome é gorda Meu nome é gorda, Alma E você, lindinha? Meu nome é gorda,ingenial E você? Vamos lá na hora a declarar Você e eu? É, você! Eu? Você? Eu? Você! Então, vamos prosseguir com a nossa pastora, Crença! Aleluia! Aleluia! Deus! Vamos fazer a nossa oração? Vamos apresentar um 120. Meu Deus! Está... Está aqui! Orando pela sua nome? Leica! Joana! Então, vamos! Sai! 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 Temor! Sai! 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 Tudo! Pai! Jesus! O moleque! Pai! 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 Papai! Pai! Vamos por aqui e vamos para o comercial. Vambora, gente, vambora, corta, corta, corta. Vamos para o comercial. Vem, tio. Voltamos para o comercial. Agora vamos continuar para a sucessão de descarrego. O que é? Com a vassoura Creuza. Mamãe, qual é o seu nome? Valeu filó. Valeu filó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, fazendo tchau, assim, ó. Assim, ó. Gente, tá cuidado, não tá gravando, tá? Então vamos terminar aqui com a nossa música aqui de abertura e fechamento do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.